Autoriza o Wilton Pereira Sampaio, você vem comigo. Wilton, viajando a bola na grande área, subiu ali a zaga. Insistiu, Cittadini devolveu na grande área, vai chegar o Kaiser, tem dividido. Olha lá, o Renato ganha. O que vai fazer o Wilton Pereira Sampaio do lance? Todos os jogadores aqui do Atlético Paranaense, aqui os jogadores do Flamengo. A análise que vai fazer o Wilton Pereira Sampaio, olha, vamos ver o retorno. Vamos ver o que vai fazer o Wilton Pereira Sampaio, o pênalti. Contra Diego Alves, Nicão contra Diego Alves, Nicão partiu, bateu no canto. Gol! Do Atlético, Nicão! Temporada, hein, Felipe? Everton Ribeiro impedido. Tá jogado bem lá, o canhotinho bom de bola o Nelson Cittadini e hoje fundamental. Pessoal tá atacando pedra, hein? Cruzamento pra ninguém, o Diego Alves. Se enrolou ali a zaga do Atlético, Bruno Henrique na cara do Santos, vai entrando. Everton Ribeiro se mexe, cruzamento raceiro, Santos largou. Pra você que está chegando agora, Nicão de pênalti aos nove minutos. Andréas Pereira e Everton Ribeiro. Andréas pra bola, caminhou, a bola bate na barreira, sobe. Everton Ribeiro, cruzamento na grande área, Pedro Henrique sube a bola na área. Rodrigo Caio subiu de cabeça, pancada! Léo Pereira pra fora! Acho que no lance, né, o Léo Cittadini foi muito bem nos últimos jogos, né? E tem mensagem chegando com o filhão, com a família, tá valendo. O negócio é você mandar mensagem pra gente. Faz o Atlético Paranaense. Pois é, não faz sentido e... Aí o Andréas. Felipe Luiz, cruzamento na grande área. Toque na frente, a zaga não afasta, Andréas arrastou, Bruno Henrique Pereira. O toque é bom, Everton bate imprensado, o Gabi gol chuta, mas cata a imprensa. Everton Ribeiro jogou na grande área, Bruno Henrique Santos! Muitas mensagens chegando e o jogo agora tá bom. Isla, cruzamento na grande área, a bola viaja alta. A grande área, o Santos ficou, Bruno Henrique tocou, essa bola saiu. Rapaz, vamos até 55. Olha o Invertel de novo pro Nicão. Dominou, encheu o pé! Gol! Do Atlético! Num contra-ataque que pega mais uma vez a zaga do Flamengo inteira aberta. Nicão de novo! Gol! Assim que o segundo tempo acabar, clique no vídeo ao lado para assistir o melhores momentos do jogo completo. Ou clique no outro vídeo para assistir todos os gols do dia. Ah, e não esqueça de dar aquele like e se inscrever para nos ajudar. Obrigado por assistir!